Música Iniciando mais uma semana aqui na TV Semana com o Semana Esporte pra você nesta segunda-feira com muitos assuntos interessantes pra serem abordados. Tem muito gol, tem muita análise, enfim, tem tudo que rolou no final de semana do esporte, em particular no futebol. Um destaque pros campeonatos estaduais com a festa do Galo na participação marcante aí do Robinho, né, finalmente marcando o seu gol com a camisa atleticana. Aliás, marcou três, né, no jogo do Atlético ontem. Vamos falar sobre isso aqui, claro, no nosso programa. Vitória atleticana ontem jogando em casa no Estádio Independência em Belo Horizonte. Vamos falar da vitória do Cruzeiro, hein, Cruzeiro venceu por um a zero ontem fora de casa e assumiu a ponta. O Cruzeiro é líder do Campeonato Mineiro, né, vamos falar sobre isso também. Tem a derrota do América e tem aí os outros estaduais que estão movimentando o nosso futebol, como, por exemplo, o Paulistão com o todopoderoso Corinthians perdendo ontem pro Santos na Vila Belmiro. E os outros jogos movimentaram a rodada do Paulistão, o Palmeiras vencendo por goleada. O São Paulo perdendo em casa por São Bernardo, já vai ter os detalhes aqui. E tem o Campeonato Carioca com a vitória dos grandes, né, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todos os quatro grandes do Rio de Janeiro venceram a rodada do final de semana do estadual. Enfim, muita coisa bacana pra você a partir de agora do nosso programa. Lembrando que você pode e deve participar com a gente através dos recursos existentes, que são as redes sociais, em facebook.com.br.leobaião, facebook.com.br.leobaião, você manda o seu recado, eu trago aqui. E temos também o 9982-9757, 9982-9757, que é o WhatsApp que a gente coloca à disposição pra que você possa mandar o seu recado. Bom, depois de fazermos esse preâmbulo de tudo que vai ser assunto do nosso programa a partir de agora, claro, a apresentação dos nossos dois debatedores, Jorge Mendes Magalhães e André Chalabi, estão aqui devidamente posicionados pra participarem de mais um programa. Começando com o Jorge, que esteve ausente na sexta-feira, está de volta aqui com a gente pra participar do programa desta segunda. Um abraço pra você, seja bem-vindo de volta e ótima segunda e ótima semana a todos, Jorge. Grande abraço, Léo, André, né, grande abraço a todos. Segunda-feira, né, super agradável, né, uma rodada cheia dos campeonatos estaduais, muita coisa acontecendo no futebol, algumas polêmicas também, né, Léo? Verdade. E vamos que vamos, né, vamos repercutir aí tudo que está acontecendo aí no mundo do esporte. Muito bem, muita coisa pra gente noticiar e comentar aqui no nosso programa e quem também faz parte sempre aqui da nossa bancada, o André Chalabi, né, o André já está aqui também posicionado pra começar mais um programa. André, um abraço, bom dia. Um abraço, Léo, um abraço pessoal de casa, né, um abraço Jorginho, principalmente no início, né, na segunda-feira, que é o início da semana aí, com uma rodada aí, pra alguns boas, pra outros não, mas é coisa de futebol hoje, tem muita coisa pra falar. Bom, André, vamos fazer o seguinte, então, vamos começar falando de imediato do campeonato Paulista, que teve jogos interessantes, nesse final de semana, de início a gente fala do São Paulo, né, porque o treinador Paulista jogou no sábado e acabou sendo derrotado em casa, no estádio do Pacaembu em São Paulo, eis que o Caleri perdeu esse pênalti aí que a gente está vendo no início do jogo, o Paulo Henrique Ganso fez esse belo gol pouco depois e o São Paulo abriu o placar contra o São Bernardo, São Paulo um a zentro, quer dizer, perdeu o pênalti no início do jogo, abriu o placar logo depois, tudo levava a crer que o tricolor Paulista conseguiria uma boa vitória nesse seu confronto, nesse seu compromisso, contra o São Bernardo, às quatro da tarde de sábado, no estádio do Pacaembu em São Paulo. Mas foi lê do engano, né, porque o Tatá, nessa jogada pelo lado direito ali, né, já dentro da área, o campo de ataque do São Bernardo, finalizou a bola, tocou no Rodrigo Caio e encobriu o Rodrigo Denis e com isso o São Bernardo chegou em empate, pouco depois o Jean Carlos, né, fez o gol que foi o segundo gol aí do São Bernardo dessa partida e o São Bernardo então virou o placar, virou o marcador em pleno estádio do Pacaembu em São Paulo, né, dois para o São Bernardo, um para o tricolor, né, de novo para você, o gol aí do Jean Carlos, né, e depois a gente vai ver na sequência aí, a gente está vendo de novo o gol do Jean Carlos e depois a gente vai ver na sequência, está aí, ó, o gol contra do Bruno, né, cruzamento da área, tentou cortar, jogou para a rede e o São Paulo então, Jorge, perdeu por 3 a 1 para o São Bernardo, né, jogando, repito, o estádio do Pacaembu em São Paulo. O grupo C, a ferroviária tem 13, o São Paulo tem 13, está na segunda posição desse grupo, terceiro Aldax com 12, o quarto Capivariano com 4. O que está acontecendo com o São Paulo, Jorge, só para lembrar, São Paulo vai pegar o River Plate da Argentina, não é aquele River do Paraguai, não, o do Uruguai, né, que a gente brinca quietamente do Paraguai, é o próprio River, o River original, né, pela Libertadores nessa semana e quem toma 3 aí de São Bernardo, não sei nem se perde música no Fantástico, tem que colocar a barba de molho porque se a lógica prevalecer, a tendência é perder para o River, né, diga lá, Jorge. O mais interessante, né, Léo, é que às vezes quando a gente anda, né, pelos botecos, pelas ruas da cidade ou mesmo em família, né, a gente ouve sempre as pessoas, principalmente os mais antigos, o mundo está mudando, o mundo está virado, né, e parece que até no futebol, né, porque a gente viu os times grandes virar em cima dos pequenos, crescer, às vezes os pequenos davam, né, uma melhorada, o grande superava, agora está mudado mesmo, você vê os chamados pequenos, né, que é esse time que tem menos poder de investimento, né, às vezes tem surpreendido as grandes equipes com futebol igual esse, São Bernardo e São Paulo, quem diria que o São Paulo, né, iria fazer uma péssima partida, né, deixar com que fosse surpreendido pelo São Bernardo da forma que foi. E um São Paulo, como você disse, está preparando aí para pegar simplesmente, né, um grande clube do futebol mundial, pelo campeonato importante, um São Paulo que vem oscilando como o mesmo São Paulo de 2015, essa que é a interrogação, tem que ficar aí. Tem que ver o que diz que é o atual campeão da Libertadores, né, não é isso? Não quer demais frisar. André? É, no jogo do São São, né, São Bernardo e São Paulo, é difícil. O santo menos, assim, famoso, vamos dizer assim, né, não perdoa o outro, né? É verdade. É difícil a gente analisar esse trabalho desse treinador argentino, o Bielson, não é o Bielson, não é o nome que ele chama? Babuza, né? É, Babuza. Babuza, né? É, o nome diferente. Porque ele está conseguindo, embora seja um técnico experiente, rodado em vários times sul-americanos, bicampeão, tricampeão da Libertadores, ele está conseguindo dar um segmento no trabalho aqui na São Paulo, ele está oscilando demais. É difícil a gente ver um time como o São Paulo, que tem outros jogadores, como o Setor União, que não vem aproveitado na posição certa, como esse agora, que foi contratado agora recentemente, agora, Caleri, que errou, né, o Pedro. Então, é difícil a gente ter um time com jogadores bons, né, que tem essa oscilação que o São Paulo tem, principalmente no ataque. É difícil, Jorge. Muito bem. Bom, vamos ver agora os gols de um outro jogo que também movimentou aí o Paulistão, mas que foi do domingo já, né, que foi da vitória do Palmeiras. Então, o Palmeiras venceu bem ontem para o Marcelo Oliveira respirar um pouco. O Capivariana, aliás, venceu por uma goleada. A gente já está vendo na tela aí os lances com os gols. O Aleone abriu o placar para o Verdão, show que foi no domingo, às quatro da tarde, na Arena Palestra, em São Paulo, né. O Aleone, então, foi quem abriu o placar para o Palmeiras. Palmeiras 1x0 contra o Capivariano, né, para que pudesse dar uma respirada ao Marcelo Oliveira. O Rodolfo acabou empatando para o Capivariano naquele bonito gol que a gente acabou de ver. O Thiago Martins, na bola alçada na área, concluiu ali, empurrou para a rede bem sem querer. Ela bateu no joelho, na perna, foi morrer na rede, né. Depois, nós tivemos aí o terceiro gol do Verdão, marcado pelo Cristaldo, de pênaltis, né. E o Alexandro, o bom e velho Alec Gol, aproveitou o rebote do goleiro, mandou para a rede. Palmeiras 4x1 contra o Capivariano, no grupo B, que o Palmeiras lidera a chave B com 12 pontos. O Ituano tem 11, o Novo Horizontino tem 10, Ponte Preta 9. E São Bernardo, que a gente acabou de ver, e vem sendo o São Paulo. É o quinto colocado com 9 pontos. Então, está aí para você, a gente está vendo os gols, os gols novamente dessa vitória do Palmeiras. Será que o Marcelo, meu amigo Jorginho, vai respirar um pouco aí com essa vitória do Verdão? Ou basta um tropeço maior, ou melhor, um novo tropeço, né, e eles vão pegar no pé de novo? Porque no meio de semana venceu para o Libertadores, com a dificuldade, mas venceu, né. O Rosário agora, uma goleada aí no Paulistão para dar uma acalmada lá nos ânimos do Verdão, né. Diga lá. Olha, eu acho que o Marcelo vai ter que respirar, buscar muito gás aí, porque se depender da crítica, tanto da mídia quanto dos torcedores, a situação do Marcelo não é boa, né. Porque o que está valendo para o torcedor palmeirense não é essa goleada aí. O que está valendo foi aquele sufoco de quinta-feira. Um sufoco que ninguém explica. Eu não tive aqui, não sei nem, né, eu não pude estar presente aqui. Tinha até um comentário pronto para fazer, não sei o que, né, como é que foi o comentário seu, mas uma coisa inexplicável. Você não sabe se é o treinador, se é os jogadores, não sabe se foi algum, alguma coisa mágica que jogou ali naquele segundo tempo de Palmeiras, né, e o Rosário. Quer dizer, então a questão do Marcelo está muito mais em cima daquele segundo tempo de quinta-feira, de que é dessa goleada. Você pode ter certeza disso. O Marcelo vai ter que respirar muito, vai ter que trabalhar muito para consertar esse time do Palmeiras. O Palmeiras realmente, tem momentos que a gente pensa que a questão do Palmeiras é defesa, mas o Palmeiras tem problema na defesa, no meio de campo e no ataque. O Palmeiras está com essa situação, que o Marcelo é ele que tem que resolver. Ele tem capacidade, tem condições para isso, né. Então tem que ser cobrado, é do Marcelo mesmo, porque já deu tempo do Marcelo, poder mostrar o que é o Palmeiras em 2016. O André, você. Eu acho que essa pressão vai só acabar depois que ele fizer uma partida com o Vicente e com o Libertadores. Primeiro tempo, o Paulo Jorginho falou, foi muito bom contra o time do Rosário Central, mas no segundo tempo o avô apagou lá, não sei se foi parte do treinador, do jogador. Agora, se ele jogar uma partida, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, de forma convincente e ganhando o jogo, aí eu acho que ele respira no Palmeiras. Bom, e nós tivemos ontem também um clássico paulista entre Santos e Corinthians. O Corinthians foi à Vila Belmi, na cidade de Santos, para enfrentar o Peixe e o Santos levou melhor sobre o todo poderoso timão Hércules Maximiliano. O Poringão que não perde, acabou perdendo nesse clássico aí contra o Peixe, com dois gols do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, oportunista que é, aproveitou o rebote do goleiro Cássio, a bola foi solta lá no campo de defesa do Santos, né? E olha como foi tramada a jogada, Lucas Lima recebeu, cruzou para a área, finalização, rebote, Ricardo Oliveira mandou para a rede, um para o Peixe da Vila, zero para o timão atual campeão brasileiro. Ricardo Oliveira fez esse segundo gol, que é um belo gol, este violê jogador do Corinthians no chão, né? Ficou no chão, realmente, no drible ali do Ricardo, que com categoria fechou o placar. Dois aí para o Santos, zero para o Corinthians, né? O Santos lidera o grupo A com 15 pontos, seguido do Linense que tem 3 e de São Bento que tem 11. O Corinthians é no grupo D, né? E lidera com 17, seguido aí do Água Santa que tem 11 pontos. Bom, seguinte, a gente está vendo aí então de novo esses bonitos gols do Ricardo Oliveira. Tem idade avançada, Jorginho, mas tem qualidade, né? Perigou ir para a China aí recentemente, houve uma proposta boa para ele se transferir para o futebol chinês. Não houve acordo com o Peixe, ele permanece no Santos e já está mostrando serviço novamente. Diga lá, Jorginho. O Ricardo é um profissional, né? Que sabe muito bem a idade que tem, ele se dá bem, prepara bem, se cuida bem. Então, é um jogador que vem fazendo a diferença assim no Santos, ele tem experiência suficiente para saber que em alguns momentos ele tem que colocar um ritmo mais forte e em outros momentos ele tem que administrar. Conhece os atalhos do campo, tem muita experiência e realmente o Santos que saiu vitorioso. Você vai para a China, o Santos ia ficar sem esse atleta de referência, né? Ali na área que vem realmente jogando muito bem. Não só de referência, como também hoje no mercado brasileiro não tem um centravantes tão evidente como o Ricardo Oliveira. E outra situação... Tanto que está na seleção, né, André? É verdade. E ele conseguiu voltar com alegria agora, né? De jogar futebol, porque realmente ele estava muito chateado de não ter concretizado a ida dele para a China. E seria independente. Mas deve estar ganhando mal no Peixe também, né? Então, lógico, não vai ganhar tanto quanto na China. É verdade. Literalmente seria um negócio da China. Vamos entender lá? E ele até merece ganhar bem, né? Porque quando ele voltou para o Brasil, ele aceitou qualquer tipo de proposta, né? Um salário baixo. É verdade. Justamente para mostrar que tinha condições de melhorar. Foi o Santos que abriu as portas para ele voltar a ficar em evidência. De 70 mil passou para 200 mil e hoje está chegando na caixa aí de uns 500 mil. É muita grana, né? Bom, é o seguinte, vamos fazer o intervalo. Na volta do intervalo vamos destacar o Campeonato Carioca com as vitórias de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Os quatro grandes do Rio de Janeiro venceram na rodada do Carioca. Ufa, né? Até que enfim terminou aí a primeira fase. Segunda fase vale um pouco mais, porque a primeira literalmente não valeu muita coisa. Ainda hoje vamos falar também da vitória do Galo com a estreia do Robinho. Estreia do Robinho fazendo gols, né? Marcando aí três gols com a camisa tlescana. Tem também o Thiago do Cruzeiro que venceu fora e assumiu a ponta na tabela de classificação do Mineiro. Enfim, muita coisa bacana para você no programa que faz uma pausa rápida e volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A! A!